Música Saudações meu irmão, minha irmã, telespectador da Rede Brasil, internauta que me acompanha pelo YouTube, Facebook. Muito bem-vindo, muito bem-vinda neste segundo dia de nosso Terço da Batalha. Olha, você que ainda não se inscreveu aí no meu canal do YouTube, faça isso no Instagram também, no Facebook, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. E eu quero convidar você que está me acompanhando nesse momento a fazer parte da obra de Cristo. Essa obra que mantém esse trabalho de evangelização que leva a oração, bênçãos e graças do céu a milhares de pessoas. Agradeço você que já se cadastrou. E se você ainda não fez, meu querido, minha querida, faça através do nosso site www.obradecristo.com.br. Entra lá no site, acenda a sua vela da fé, faça o seu cadastro, deixe também seus testemunhos de vitórias na sua vida, de lutas e vitórias que você alcançou. É muito importante isso, tá? E se você quiser também, faça o seu cadastro através do nosso telefone que está aí aparecendo. 011-3509-8500 Aguardo o seu cadastro, vou lhe enviar uma carta de evangelização e vamos juntos levar Cristo e realizar sua obra por todo esse Brasil e até fora dele. Muito obrigado, muito obrigado. E como eu disse hoje, segundo dia do nosso Terço da Batalha. Eu quero lembrar a você que o Terço da Batalha é uma poderosa prece que nós fazemos para pedir a proteção da Santíssima Trindade de Nossa Senhora nos momentos difíceis de nossa vida. Esse Terço é infalível e é fortemente recomendado, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos também nos preparar para os desafios. Para os desafios que possam vir à nossa vida. Por ele, nós clamamos aos céus pela perseverança, pela competência, pelo ânimo que nós precisamos para vencer nossas batalhas diárias, sejam elas físicas ou espirituais. E hoje, nesse segundo dia, rezando pelo nosso trabalho, pelos empreendimentos e projetos de nossa vida, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a rezar pela sua vida e por tudo aquilo que você empreende nela. Que tudo produza e que você vença as dificuldades. Vamos pedir também por aquelas pessoas que estão sem emprego, passando por dificuldades, que não conseguem colocar o pão de cada dia na sua mesa. Que o Senhor dê-lhes ideias e competência suficiente para encontrarem, encontrarem mesmo dignidade na vida. Aqueles que buscam emprego, aqueles que precisam de oportunidades, nossos jovens. Que os negócios e projetos também prosperem. Que todas as nossas necessidades sejam atendidas. Por isso, unidos em oração, vamos elevar nossas preces, pedindo por todas as pessoas que precisam manter seus lares, sua família. Pessoas que estão se sentindo cansadas, infelizes, sem esperança. Que encontrem renovação na fé. Vamos pedir que a confiança seja restabelecida nos corações. Que o Senhor dê prosperidade a tudo aquilo que você faz com dedicação, humildade, honestidade e busca realizar com a bênção do Senhor. Que todos nós, que servimos a Deus na igreja também, possamos ser firmes na fé e termos um propósito de testemunhá-lo com ações solidárias de amor a Ele. Por isso, faça sua prece sincera, pedindo graças e vitórias no trabalho de cada dia. O Senhor dê prosperidade a tudo aquilo que você faz com a bênção. Sem ti, ó Deus, eu não sou nada. Teu braço justo e forte me conduziu à vitória e me conduzirá sempre. Obrigado, Senhor. E vamos iniciar com muita fé pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renovemos nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu o hei de vencer. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu o hei de vencer. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E por três vezes vamos dizer juntos, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda dizemos três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E recebamos a bênção final, o Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria e de todos os santos e santas do céu. Desça sobre você saúde, paz, alegria e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido a você por me acompanhar nesse terço da batalha mais uma vez. Que a graça do Senhor esteja sempre na sua vida. Obrigado você que me acompanha nas redes sociais. Inscreva-se aí se ainda não se inscreveu, curta o vídeo e compartilhe, tá bom? Preciso muito disso para que cresça ainda mais o alcance do nosso trabalho de evangelização. E você que está aí, meu querido, minha querida e me acompanha também, cadastre-se na obra de Cristo, eu te peço. Vamos juntos evangelizar. Vamos levar o amor de Cristo e sua obra de evangelização a muitos mais corações. E eu preciso de você para isso. Entre lá em nosso site, www.obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que está aparecendo aí. 0 operadora 11 3509 8500 Se você nos ligar ou se você entrar no site, você poderá fazer o seu cadastro. E entrando no site, acenda ali sua velhinha da fé, colocando suas intenções para que nós rezemos por você. A velhinha fica acesa por nove dias, tá bom? Espero você nessa obra de amor e de evangelização. Fique em paz, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.